Sinto-me no dever de prestar esclarecimentos aos homens e mulheres de bem da cidade de Poções. No dia de ontem, encontrava-me em serviço na prefeitura, assoberbado por muitos problemas. Me informaram que um grupo de pessoas estaria ameaçando destruir e queimar o tapume que cerca as obras da Praça da Bandeira, futura Praça da Juventude, e que os mesmos tinham como objetivo impedir o corte das árvores que estavam ali, ameaçando o desabar e ameaçando a vida de quem por ali transitasse. Não foi esta a primeira vez que fui vítima de provocações, de realmente agressões, pois diariamente, por alguns meios de comunicação e até mesmo na Câmara de Vereadores. Tenho sido insistentemente atingido, atacado na minha honra, com acusações totalmente desprovidas de prova. Ressalto que as obras da Praça já estão em fase final e que nós, preocupados em realmente ali fazer algo muito bonito, muito bem organizado, contratamos uma paisagista, já adquirimos mais de 70 mudas de árvores para plantar, não apenas na Praça, como nas suas imediações. Aquela praça, segundo os próprios engenheiros que estão construindo, vai ser a mais bela de todo o interior da Bahia, a mais funcional, a que mais atrativa irá oferecer e que irá servir não apenas para a juventude, como também para as pessoas de meia-idade e as pessoas da melhor idade, mas servirá também como um ponto cultural e econômico da nossa cidade. Importa salientar que ali nós fizemos um levantamento prévio e constatamos que a maior parte das árvores, não todas, umas poucas ficarão, mas a maior parte das árvores se encontra em situação realmente de colocar em risco a vida das pessoas que ali transitarem. Muitas delas já apodrecidas, muitas delas já atacadas por cupins e outras pragas e com risco de desabamento iminente. Então, diante de tanto esforço, nesse momento tão difícil que o país vive, quando tanta crise já nos aflige, quando se governa com tanto sofrimento, com tanta escassez de recursos, não há prefeito que tenha calma e paciência para suportar a provocação de quem quer que seja. E é por isso que reagi com firmeza e continuarei a reagir com firmeza na defesa dos interesses da nossa cidade. Mas me desculpo mais uma vez por ter me excedido no uso das palavras. Para concluir essa mensagem, eu quero dizer a todos os amigos e aqueles que tiverem a oportunidade de ouvir essa gravação, que reconhecendo o meu erro, eu quero ter tanto que me compreendam, sabendo que sempre agi na melhor das intenções e que errar é humano. E todos nós erramos e quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Muito obrigado, Pações, muito obrigado a todos aqueles e amam essa terra que querem o bem de Pações junto comigo. Obrigado.